Música Não há coisa mais bonita Que faz letros de amor Não há coisa mais bonita Que pais, netos e avós E as filhas dos vizinhos E as filhas dos vizinhos Fazer aulas para nós E as filhas dos vizinhos E as filhas dos vizinhos Fazer aulas para nós VZinhos 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 Tchau, tchau. Minha sogra está doente, mas ainda não doeu. Minha sogra está doente, mas ainda não doeu. Antes era do que a filha, antes era do que a filha, antes a filha que veio. Antes era do que a filha, antes era do que a filha, antes a filha do que eu. Minha sogra está doente. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL